Você já assistiu o filme Red, Cão Estrela e Turbo Gato, entre outros? Agora, se você é realmente fã, já parou pra se perguntar quem faz as vozes desses personagens? Por isso, hoje você verá youtubers como MrBeast, Natan por aí, Charlie D'Amelio, dublando filmes. Mas antes de começar o vídeo, eu vou fazer um jogo com vocês. Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos 3 segundos, essa areia vai aparecer na sua cama enquanto você estiver dormindo. Vamos lá? 3, 2, 1. Comenta aqui embaixo, hashtag coração, que eu vou estar dando coração em todos os comentários. Então, vamos pro vídeo. Número 1, temos a febre do momento, o filme Red. Você já viu essa obra de arte? Sucesso de visualizações na plataforma Disney chamou a atenção de toda a internet com a história, mas principalmente com alguns personagens. Mas você já se perguntou quem está por trás dessas pessoas? Se já, a espera acabou. Quem dubla Maylin Lee é Nina Medeiros, que além de dubladora, também é atriz e cantora. Ela conta um pouco sobre seus outros trabalhos. E aí depois eu dublei a Millie, no filme do Dumbo. Também dublei a George, em Hello Ninja. E eu também fiz a Gabi, na Jornada de Vivo, que estreou no Netflix, tipo, há pouco tempo agora. Já, quem representa os pais dessa menina tão corajosa é Fávia Alessandra e Rodrigo Lombardi. Grandes atores que você provavelmente já viu em alguma novela ou filme. Mas agora, fale pra gente nos comentários quem é ou a personagem do filme que você mais se identifica. Agora em número 2, temos ela. Que bom, você ouviu falar bastante sobre durante a época da quarentena. Charlie D'Amelio, a rainha das danças do TikTok, mostrou seu talento em outras áreas. A dublagem e de um filme que você já viu. Ainda em 2020, a dançarina participou de um desenho animado, Cão Estrela e Turbo Gato, na versão americana. Ela representou o papel de uma ratinha corajosa, Tinker, animal que ajuda os dois protagonistas em suas fugas. Vejam só, Charlie dublando a personagem. Qual personagem vocês acham que a Charlie deveria dublar? Peraí, 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 peraí. Mas antes de ver quem MrBeast ainda tão por aí dubla, você precisa saber como ganhar dinheiro que nem ele pelo seu próprio telefone. Imagina ganhar mais de 5 mil dólares por dia? Existe um aplicativo de mineração de criptomeda chamado Token Sets, em que você pode ganhar até 90% do que investiu mensalmente. Ou seja, se você investiu 10 mil dólares, estará no final do mês 19 mil dólares. A Token Sets trabalha com tecnologia de primeira linha, sendo elas robôs de inteligência artificial, que ficam 24 horas por dia analisando as principais bolsas de valores para otimizar ainda mais seu lucro. Agora você entrou nesse meio agora e está pensando, bomba, mas o que significa tudo isso? Fique calmo que eu vou te explicar. Você se lembra dos anões da Branca de Neve que ficavam procurando ouro dentro de uma caverna? Agora imagina que você pode encontrar um tipo de ouro sentado na sua casa apenas apertando botões. Esse é o conceito de mineração de criptomoedas como o Bitcoin, por exemplo. A Token Sets é uma empresa séria e que eu confio para realizar qualquer transação. Ela é uma carteira criptografada descentralizada, então você não precisa pagar impostos dentro dela que nem um banco de renda comum. A empresa está principalmente em blockchain, serviços financeiros e moeda criptografada e transações quantitativas. Ok, mas quanto que eu ganho com isso? E aí que fica bom. Se você investir mil dólares no começo do mês, no fim terá mil e novecentos dólares em sua conta sem fazer nada. Outra pergunta muito válida é a segurança, correto? Mas fique tranquilo, na Token Sets ninguém pode transferir além de você mesmo. Eu mesmo vi sobre a Token Sets e ela possui segurança de transação na Binance, a maior plataforma do mundo e mais segura também. Lembre que eu falei do robô de negociação quantitativa de inteligência artificial? Ele conduz automaticamente a negociação da moeda digital e também pode realizar negociação quantitativa de moeda digital de acordo com a mesma moeda em milhares de trocas diferentes em todo o mundo como Binance, Coinbase, Huobi. Ele também monitora as flutuações de preços em tempo real das principais exchanges em tempo real e comprar e vender rapidamente para obter lucros. Além de você ganhar dinheiro assim, você também pode ganhar dinheiro enviando convite para seus amigos. Quando você registra a carteira Token Sets, a atribuição é superior a 10 dólares americanos. Seu nível é prata, que é V1. Você pode obter seus 10% diretos da renda indicando amigos. Agora vejam o passo a passo. Baixe o aplicativo Token Sets se você tem Android. Se você não tiver, apenas faça o registro no site com link na telinha. Assim que baixar, insira o seu número neste campo acima e após, insira o convite que está na descrição para você ter mais benefícios. Agora, essa aqui é a minha carteira digital. Como podem ver, eu já tenho uma boa quantia de dinheiro. E como podem ver, tem várias outras moedas. Porém, para recarregar é somente fazer isso. Apertar aqui em Rechange, escolha sua moeda e a quantidade. E ele gerará um endereço de depósito. Nesse campo aqui, você pode ver o robozinho trabalhando para você. Agora, você se pergunta, e quanto vai me render? Bom, se o rendimento esperado ao fim do mês é 45%, significa que se eu botar 50 dólares, no final do dia, terei 1% desse valor. Agora, como eu faço a aplicação? Faço a aplicação do valor que eu tenho agora. Ele já fala embaixo qual vai ser o rendimento atual, que é 180 dólares. E aqui, eu só boto a mesma senha que eu botei no registro. E pronto, já investi. Agora é só esperar 24 horas. E 24 horas se passaram e vejam quanto já fiz. Agora, vem a parte boa. Para eu tirar o dinheiro, é somente fazer isso. Apertar em Withdrawal, selecionar a quantidade que quero retirar, compil o endereço da minha Binance e pronto. Agora, é somente esperar o dinheiro cair na Binance. Acabei de receber a confirmação do depósito e podemos ver que foi concluído com sucesso. E aí, o que está esperando para entrar nessa oportunidade? Clique no link que está na minha descrição e entre no grupo para ter mais chances de ganhar dinheiro. E qualquer dúvida, pode contratar a equipe oficial do grupo que lhe dará todo o suporte. Germano, vai para a escola agora. Pô, mãe, deixa eu ir lá mais um pouco aqui, pô. Sai desse videogame e vai para a escola. Vai se arrumar. Quando eu ficar mais velho, eu vou lançar uma música falando sobre isso. Vocês sabiam que MrBeast também já participou de uma dublagem de um desenho? Porém, o papel que ele representou é inesperado. MrBeast dublou nada mais, nada menos que ele mesmo. Em um dos seus vídeos do canal, ele fez uma sátira em forma de desenho animado, venham só. Você assistiria um desenho do MrBeast? Fala pra gente nos comentários. Por último, temos o Atan por aí, que diferente de todos, não dublou nada profissional. Porém, utiliza o TikTok pra mostrar seu talento de uma forma muito engraçada, mostrando de forma ainda mais pessoal o seu dia a dia. Quem é o personagem que você mais se identifica? Fala pra gente nos comentários. Mais um vídeo do Bambu TV finalizado. I'm not a rapper. Veja o vídeo da tela final. O que é o dia dessa vida? Eu acordo, tenho que estudar, mas na verdade só queria jogar um fifinha. Ok, eu tenho que seguir, então vamos pra cima. Saio do meu quarto, parto logo agora pra cozinha. Pergunto logo pra minha coroa se tem alguma comida.